Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos para uma notícia de games, né? O maior anúncio da conferência da Microsoft, né, na E3 desse ano, não ficou para o final. Na sua segunda-feira a empresa anunciou a compatibilidade do Xbox One com os seus games, certo? Com o console da geração passada, que era o Xbox 360, né, para o delírio, obviamente, dos fans que estavam presentes. O evento também foi marcado pelo anúncio de Gears of War 4, com direito a um vídeo de uma gameplay, né? Com a compatibilidade, os jogos lançados para a geração passada poderão ser jogados no Xbox One, né? Que é o conselho atual. Segundo a empresa, o jogador não vai precisar pagar nada para desfrutar dos jogos que vocês já possuíram, né? E essa característica provavelmente vai estar aí já disponível no final do ano, né? E é o, deixa eu ver aqui, Pins Spencer, presidente da divisão Xbox, na empresa, fez o primeiro anúncio E ainda mostrou brevemente o gameplay do primeiro Max Effect no Xbox One, né? E de acordo com ele, o gamer poderá jogar os títulos passados como se estivessem no 360, mas com as características únicas do One, né? E ele ainda aproveitou para anunciar um novo controle que vai chamar Elite, né? É que ele vai ter uma maior precisão aí, peça a substituir, né? Vê? Vamos dar uma olhadinha aí Esse aí é o controle Elite, novo aí do Xbox One Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo, tchau!